Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal de Raio de Vítos Lourdes, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo, pessoal no vídeo de hoje vou vos trazer aqui os passadiços de Pombala, isto vai ser um vídeo em duas partes, vou vos mostrar a primeira parte norte dos passadiços e depois a parte sul dos passadiços, não se esqueçam se gostarem do vídeo deixem um like, subscrevam e comentem o vídeo, até já! Pronto, vamos aqui começar pela vista da Ribeira, tem andado aqui a chover e as águas estão um bocadinho turvas, mas não deixa de ser uma vista engraçada. Aqui um jardinzinho tudo bem preparado, tudo organizadinho. Aqui acho que as cartas... Vamos aqui relaxar um bocadinho, depois de uma semana de trabalho... Despertar... Despertar... Um diazinho sol, finalmente, depois de uma semana e meia a chover, a chover quase todos os dias... Sabe mesmo bem... Nenhum peixe de céu! Agora deixamos aqui um bocadinho o barulho da cascata d'água... Para começar a ouvir os passarinhos... 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 Pelo menos! O que é isso? Aqui uma avenida cheia de árvores de um lado e do outro, está mesmo bem estar aqui. Isto é que é os sons da natureza pessoal, água a cair e pássaros a fazer barulho. Espetáculo. Pensando nisto tudo no meio de uma cidade como Pombão. Vamos lá. O que é isso? Não sabe bem ouvir o som das árvores. Não sabe bem ouvir o som das árvores. Do vento nas folhas, da água a mexer, dos passarinhos a cantarem. Se isto não é das coisas mais relaxantes vocês ouviram. Então, vamos lá. Vamos lá. É um sítio que eu gosto de vir muito para descontrair depois de uma semana de trabalho, dar uma caminhada para aliviar o stress do dia-a-dia. Neste lá temos um parque infantil, onde vocês podem trazer as crianças a brincar em uns baloiços. Aqui este solinho até sabe bem. Aqui está uma voltinha. Como eu estava a dizer, aqui o parque infantil, como teve a chover está praticamente vazio hoje, para geralmente o cosmo estar aqui cheio de crianças a brincarem, a rirem. E isso ajuda também a relaxar o dia-a-dia do barulho do trabalho normal. Vem para esta Avenida de Aros. Que não vale passear com este sol e com esta natureza à nossa volta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O sol já se escondeu atrás de uma nuvem. Mas ele volta. Há um sítio muito bacana para quem quer vir descontrair. Venham cá, aproveitem, venham passear com a família, beber aqui Pombal e aproveitam um passo aqui no Passadiço. Vocês vão ver o que vão gostar. Se quiserem vir ao fim de semana também podem vir. Tem aqui uma parte que estamos a chegar em breve lá, em que até há uma barraquinha com os fornos, com os grelhadores que podem utilizar, vir fazer os vossos grelhados e descontrairem um bocado em família. Passam aqui um fim de semana para cá e a gastar pouco dinheiro. Aquele lado é o forno, um fornozinho e umas mesas. Devemos vir fazer uns fim de semana. Vamos para cá. Vamos para cá para cá. Vamos lá. Este é que é a entrada do parque. Temos aqui também, para quem gosta de fazer desporto e exercício, temos aqui as mesas de exercício e de desporto, onde tem umas placas que vos dizem o que podem fazer, como fazer, para a bicicleta, depois exercitar as pernas, bicicleta de braços. E pronto pessoal, para este vídeo ficamos por aqui, não se esqueçam, se gostaram do vídeo, comentem, subscrevam e deixem um like no vídeo, agradeço a vossa companhia, até breve. E aí E aí E aí